Todos recepcionando as suas consciências em seus corpos, trazendo a lucidez, a paz, o ordenamento divino do amor diante da Legião de Maria, diante dos seus secretariados, espíritos de luz, reconhecendo que o melhor sempre vem a se manifestar na vida e no propósito de cada um, diante dos ordenamentos crísticos, marianos, diante dos ordenamentos energéticos e espirituais originários do plasma de cada ser receptivo para a travessia do plano da regeneração. E vocês podem me perguntar, Mas como seguiremos a um momento de regeneração, ainda existindo tanta maldade plasmada no planeta Terra? Fazendo a sua parte primeiramente. Que a maldade não mais repouse dentro de você. Que atos, palavras e comportamentos seus estejam revisados imediatamente. Pois o mal se alimenta de mal e somente o bem pode neutralizar. Enquanto todos os habitantes planetários ainda vibrarem em tranquilidades diante dos seus efetivos propósitos e consequentemente a desabrochar pétalas adoecidas por meio de maldades, por meio de irritabilidades em fazer aquilo que se propôs a fazer. O caminho de agir, na verdade, em você fazer aquilo que soa como natural, tranquilo, obstinação, resiliência, perseverança, coragem. Todos os pilares estes darão suporte. Bem-aventurados sejam aqueles que fluem o seu passo a passo de estar encarnado de maneira tão leve que empreendem as suas tarefas com brilho nos olhos, fazendo tudo aquilo que está a seu alcance sem querer mudar ninguém, sendo apenas um farol na vida de tantas e tantas pessoas, porque já conseguiu acender a sua própria chama. Já não é mais um farol de chama apagada, mas um farol de chama acesa. E por ter internalizado diversos tipos de lições, iniciar o exercício de ressignificação de atos, palavras, comportamentos, a maldade vai sendo diluída, diluída, diluída. Lembrem sempre que o planeta está regido pela espiritualidade do bem. Nada que acontece está às cegas da espiritualidade do bem. Jesus Cristo e demais legiões do bem estão a administrar e colocar doses, doses, mais doses de remédios ensaiados próximos a cada um, cada pessoa pode fazer o melhor de si a cada dia. A cada dia você pode ser um pouco melhor do que foi no dia anterior. Sem pressa, mas ao mesmo tempo focado, prestando atenção naquilo que está fazendo para que seja de forma permanente e não de uma forma tão frágil que qualquer atrapalhação venha a ofuscar, a sucumbir, tudo isso. Crie raízes firmes, edifique uma base firme para que nenhuma ventania, por mais forte que seja, derrube você. Destrua todas as suas expectativas, projetos, lembrando sempre, caríssimos, que o bem está acima de qualquer estrutura do mal, mas precisa de vigilância, precisa de soldados com suas espadas erguidas, com seus escudos firmados e com suas armaduras. Rezem, façam suas orações ao acordar, antes de dormir, durante o dia, se assim for necessário, no estado de prece. Não se esqueçam de evidenciar um dia a dia em estado de prece, prestando atenção principalmente na sua respiração, para que as palavras não saiam de forma agressiva, para que não saiam como se fossem uma flecha, uma faca que sempre estar a machucar o outro que recepciona. Às vezes o outro, aquele que você mais ama ou aquela que você mais ama. Cuidado com as palavras ditas. Muitas delas saem sem você prestar atenção, porque você não está respirando de forma consciente. Preste atenção, sem pressa, como está o seu corpo, para evitar imposturas comportamentais. Que o outro perceba que você é de um jeito que você está distante de ser, mas é o que você transparece. Não se orgulhe de atos levianos. Não se orgulhe de atos, palavras, comportamentos que te distanciam das pessoas. Porque a estrutura humana foi assim projetada para viver em coletivo. Não se felicite por estar afastando todas as pessoas que você ama da sua vida. Preste atenção nas suas palavras. Veja o quanto grosseiro ou grosseira você está sendo muitas vezes ao pronunciar coisas básicas e tranquilas da vida. perceba o modo de como você está se tratando. A forma de como você trata o outro de forma agressiva é a forma perfeita de como você está se tratando de forma agressiva, de forma leviana, sem prestar atenção em quaisquer estruturas. Onde está a espiritualidade? Que espiritualidade vai se conectar com um corpo que não tem tempo para si? que não tem tempo de prestar atenção nos seus atos, palavras e comportamentos. Uma espiritualidade malfazeja, impostores. Porque uma espiritualidade que floresce dentro de uma consciência precisa de momentos de conexão verdadeiros e que você esteja a revisar comportamentos, atos e palavras constantemente. Pois o novelo vai criando forma em desconstrução neste florescer, mas precisa que cada um esteja edificando novas posturas, ressignificando posturas. Não adianta transitar pelo florescimento do plano da regeneração com a mesma bagagem, com as mesmas palavras, com os mesmos comportamentos. diante de uma agressão, silencie. Diante de uma agressão que naquele momento, se você for falar, vai gerar mais agressão, silencie. Espere um momento mais apropriado para que você informe o quanto aquilo te machucou. o quanto aquilo está prejudicando a sua relação afetiva, que seja de amizade, de companheiro, de companheira, de mãe, de filho, no momento oportuno em que o fogo da raiva e da fúria, porque você sabe que a pessoa que está te agredindo não está respirando, não está prestando atenção, está em um formato de inconsciência. Aguarde um pouco para que esta pessoa retorne à consciência, porque se você agir naquele momento, somente feridas e mais feridas serão abertas. e até que ponto um vai aguentar a ferida aberta e mais feridas abertas e mais feridas abertas. Leprosos espirituais. Importante você se posicionar e informar para o outro o quanto feridas estão sendo abertas, para que o outro tenha a oportunidade também de saber que está sendo muito agressivo. Mas a escolha sempre vai ser de cada um, do agressor e de quem foi agredido. Do agressor e de quem foi agredido. Feridas acumuladas com mais feridas causa esfriamento da relação, quer seja afetiva, incônjuges, amizades, filhos, pais, familiares, causam um esfriamento, uma desconexão, um desinteresse de um querer saber o outro. Observe se a sua relação está aivada, foi invadida por inveja. Quando o outro conta para você um sucesso, uma vitória, observe as suas palavras, se já são palavras depreciativas, negativas, ah, mas isso não vai dar certo, será mesmo que você vai conseguir? Felicidade dura pouco. Observe, são palavras tão que ferem, que às vezes você fala e nem sente o quanto negativo você está sendo diante de um momento feliz para com o outro. sim, pode ser um momento rápido, passageiro. E por que você não o apoia ao outro? Você não é amigo? Você não é companheiro, companheira? Vibre junto com o outro diante das conquistas, porque se é bom para o outro, é bom para você, porque todos estão conectados dentro da unicidade, todos serão beneficiados. observe o quanto a felicidade às vezes do outro ainda estar a te incomodar, mesmo você amando o outro, mesmo você amando, você não suporta em alguns momentos estar com o outro. Observe que a sua mente imediatamente vai para o campo externo. Ambos precisam de tratamento, de conexão para com o próprio corpo, da conexão com o próprio espírito. Porque quem ama, zela, cuida, não maltrata. Diante de atos, palavras e comportamentos, quem ama verdadeiramente, acolhe, cuida, não fere. Se estar a ferir, é importante fazer uma avaliação, relação entre irmãos, pai e mãe, filhos, cônjuges, amigos. Observe como estão as suas relações, em que bases estão apoiadas, quais são as bases que estão apoiando as suas relações, interesses, filhos. O que está ainda sustentar a sua relação? Caminhada espiritual? Ah, não me separo da minha companheira, porque senão, não vou poder ir mais para o centro espiritual que também ela frequenta. É isto que está ainda sustentar o seu casamento? Observem, caríssimos, observem como estão as relações, muitas vezes em dilaceração, mas o amor transforma e costura tudo isso. A vida de vocês encarnada é como se fosse uma grande coxa de retalhos. Permita, minha filha, para concluir. Como se fosse uma grande coxa de retalhos, o que eu estou a dizer é muito importante, serve para todos, todos os voluntários, pessoas presentes, de casa, todos, todos que compõem. A vida é como se fosse uma grande, a vida encarnada, como se fosse uma grande coxa de retalhos. Sabem coxa de retalho? Tem um pedaço de um tecido de uma cor, de outra, de outro, algum quadriculado, outro de outra forma, de bolas, e vai se costurando cada experiência. Cada retalho representa pessoas que cruzam a sua vida, que cruzam o seu destino, que já cruzaram, que estão cruzando agora, que ainda vão cruzar. Esta é a vida encarnatória. Como a espiritualidade enxerga, a interligação de todos vocês, pessoas que vão se conectando desta pessoa, se conectam com outras, que outros, e outros, e outras, formando uma rede, uma grande rede, uma grande coxa de retalhos. E dentro de cada retalho existem experiências, existem vontades de crescer, existem felicidades, existem tristezas, existem necessidades de desacelerar o modo, às vezes, de tratamento um com o outro e assim sucessivamente. Observe como você está tratando o outro, é igual como você se trata. Se você é agressivo, irritadiço, grosseiro, amoroso, alegre, cada um no seu formato atual, a mesma forma como você está se tratando. Observe, há tempo, mas não espere tanto tempo, porque a vida encarnatória passa rápido diante das suas lições como uma embarcação que de vez em quando aporta em alguns locais para deixar alguns passageiros, pegar outros, seguir com tantos outros e assim sucessivamente. Observe como está essa viagem deste ciclo atual. decreto para você mais leveza, mais tranquilidade, mais olho no olho, porque foges de um olhar tão lúcido, olho no olho. A espiritualidade está sim ali presente. Observe, por que você está a fugir olho no olho? Há quanto tempo você não dá um carinho espontâneo nas pessoas que você ama? espontâneo sem qualquer interesse. Um carinho espontâneo, um gesto, uma palavra espontânea. O quanto você é importante para mim. Quero que você saiba que você é muito importante para mim. Quero que você saiba que eu tenho muito orgulho de você. Quero que você saiba que eu te amo. ao falar isso tudo, deve sustentar tudo o que fala. Não adianta falar que ama o outro na primeira tempestade, na primeira euforia, ventania comportamental do outro, se arrepender do que falou. Então, você não tinha certeza. O amor edifica, mas não aguenta tantos machucados. Cuidado para não se valer. Ah, mas o outro me ama, o outro me ama. E você vai machucando, vai machucando. Ninguém está a ficar infinitamente machucado diante do amor próprio, porque as pessoas precisam cada vez mais edificar o amor próprio, se o outro só machuca, só coloca em cativeiros mentais. Ah, mas você tem tudo, tudo material, mas o que estar a buscar é algo que o dinheiro não compra, o afeto, a cumplicidade, a parceria, um momento para compartilhar, um momento de cumplicidade. Quais são os momentos de cumplicidade que você está tendo nas suas relações? Com o seu filho, com a sua mãe, com o seu companheiro, com a sua companheira? Quais os momentos observem, caríssimos, isto é muito importante para a travessia do plano da regeneração. Assim seja.